Andando em construção ainda, gente, um dos principais setores da economia, o da construção civil, vive expectativa de crescimento e especialistas afirmam que é um bom momento para construir com os preços dos insumos instáveis. A reportagem é do Israel Espíndola. O setor da construção civil deve apresentar um crescimento de 2,9% em 2024, se comparado ao ano anterior, onde o setor cresceu 1,2% em 2023. Dados divulgados pelo IBGE mostram que os novos números para o crescimento do PIB da construção civil ficou em 12,62% em pleno 2021, quando vivemos o auge da pandemia provocado pelo Covid-19. Depois, caiu em 6,85% em 2022, ano de eleição presidenciável. E agora, com o mercado mais estável, vive a expectativa de crescimento, como explica o empresário do ramo de materiais de construção. Eu vejo que a construção civil, a economia reage, o primeiro setor a reagir da economia é o setor da construção civil. E, da mesma forma, ao contrário. Se há uma crise, o primeiro setor a sentir essa crise é o setor da construção civil. Então, hoje, eu vejo que está no momento, no meu termo, não está nem aquecido, mas não está frio também. Está um momento legal. E, para quem quiser construir agora, eu acho que está no momento bom por conta dos preços. Dos materiais que houve uma queda grande no preço dos materiais. Vejamos o exemplo do aço, que serve para a fundação de qualquer obra. Em 2023, o quilo do aço podia ser comprado por R$ 41,90. Hoje, o mesmo aço pode ser comprado por R$ 32,90. Uma redução de 21,47%. Com o cimento, a mesma coisa. Em 2023, a saca de 50 quilos podia ser comprado por R$ 35,90. Atualmente, a saca custa R$ 31,90. Uma redução de 11,14%. Para o construtor Claudecir Aparecido de Oliveira, o setor começou a reagir a partir do mês de fevereiro. Na verdade, esse mês agora, mês de fevereiro e março, deu uma melhorada bem. O pessoal vai ter uma acordada aí na praça. Melhorou bem, tanto na fabricação da laje, como na construção civil também. Não está muito ruim, não. Está melhorando. Para o empresário Érico, este cenário se deve por dois fatores. Houve uma retração durante a pandemia e, no ano seguinte, teve a troca do governo do país. E é natural que os investidores esperam o mercado ficar mais estável. Por isso, se espera que em 2024 o setor reaja e volta a aquecer a economia. Na época da pandemia, como alguns setores pararam, acabou tendo falta de material. E, por isso, a demanda aumentou. Consequentemente, o custo subiu. A matéria-prima importada, o PVC, por exemplo, subiu demais. A gente chegou a estar na pandemia com o valor de um tubo de 100, que é um carro-chefe da construção civil. A gente chegou a estar com mais ou menos uns 109 reais. Hoje, a gente consegue vender a 59, 69 o mesmo produto. Então, houve uma queda brusca dos preços. Houve um aumento muito grande na pandemia e uma queda brusca agora, neste momento. Eu acho que agora a gente chegou nos patamares antes da pandemia. Então, acho que agora é a hora de... Para quem quiser construir, estava segurando para construir, para investir também, acho que agora é o melhor momento. Porque eu acho que daqui para frente, eu acho não, eu tenho quase certeza que as coisas vão melhorar. E aí vai ter demanda. Tendo demanda, os preços vão começar a subir novamente. E essa reação do setor já mexeu com os preços nas lojas especializadas de material de construção. Neste mês de março, o Procon de Três Lagos divulgou a pesquisa com 63 itens. E a variação de preço é grande, dependendo do material. Para o construtor Claudecir, este ano deve ser estável para as pequenas construções. Na verdade, eu acredito que se você tentar melhorar o seu preço cada vez mais, você vai sobreviver. Eu não vejo expectativa de crescimento, não. Eu acho que o pessoal que trabalha certo, honesto, direito, vai sobreviver. Vai conseguir vencer este ano. Por outro lado, a BRAINC, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, espera que o mercado formal comandado pelas construtoras e incorporadoras, 2024 deve ser um ano de retomada e o setor vai crescer.